METE O BRITO Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis meses do nosso namoro, essa era a surpresa pra comemorar Com as taças na mesa e as flores tão lindas, com o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem me atendeu e nem retornou Flores e vinho pra quem, se ela me deixou na mão Sozinha aqui sem você, eu estou de cara com a solidão Flores e vinho pra quem, o que vou comemorar Duas taças na mesa e as flores, um vaso mochando, só me fazem chorar Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis meses do nosso namoro, essa era a surpresa pra comemorar Com as taças na mesa e as flores tão lindas, com o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem me atendeu e nem retornou Flores e vinho pra quem, se ela me deixou na mão Sozinha aqui sem você, eu estou de cara com a solidão Flores e vinho pra quem, o que vou comemorar Duas taças na mesa e as flores, um vaso mochando, só me fazem chorar Flores e vinho pra quem, se ela me deixou na mão Sozinha aqui sem você, eu estou de cara com a solidão Flores e vinho pra quem, o que vou comemorar Duas taças na mesa e as flores, um vaso mochando, só me fazem chorar Flores e vinho pra quem, se ela me deixou na mão Fiz, só pensado em você Essa minha canção Fiz, pra falar da tristeza do meu coração Que hoje vive chorando de amor por você Se perdeu na distância E de tanta tristeza É capaz de morrer Quero que sejas feliz, já que eu não sou O seu lugar no meu peito ninguém ocupou E até a minha alegria de mim se abastou Desigual a você Deixou o triste adeus E me abandonou Sei que você vai escutar Essa minha canção E com certeza de mim Você vai se lembrar Sei que você vai se lembrar E com certeza de mim Você vai se lembrar Quero que sejas feliz, já que eu não sou O seu lugar no meu peito O seu lugar no meu peito ninguém ocupou E até a minha alegria de mim se abastou Desigual a você Deixou o triste adeus Deixou o triste adeus E me abandonou E me abandonou Sei que você vai se lembrar Sei que você vai escutar Essa minha canção E com certeza de mim Você vai se lembrar Pode eu ficarei aqui Sozinho Eu imploro seus carinhos Não me deixe não E se a solidão trazer você de volta Eu irei abrir a porta Te darei o meu perdão Quero ouvir você dizendo que me ama O calor da nossa cama Adormecer Sem ter pressa de acordar Quero ouvir você dizendo que me ama O calor da nossa cama Adormecer Sem ter pressa de acordar E no edredom molhado Os nossos corpos solados Os desejos do amor E no edredom molhado E no edredom molhado Dos nossos corpos solados Os desejos do amor Quero ouvir você dizendo que me ama Quero ouvir você dizendo que me ama Que me ama O calor da nossa cama O calor da nossa cama Adormecer Sem ter pressa de acordar E no edredom molhado Os nossos corpos solados Os desejos do amor E no edredom molhado Os nossos corpos solados Os desejos do amor